Bom dia galera Abandonado por aqui Aqui Rodovia MG251 Aqui é assim Acostamento não tem Caminhão cai para um lado Você cai para o outro E daí passa no meio Realidade aqui é essa Não tem terceira faixa Tem que se assujeitar isso aqui Passar entre dois caminhão aqui de fino Arriscando bater de frente Aqui a lei da MG251 é essa aqui Caminhão pesado cai para o acortamento O que vem leve Tem que cortar a luz para o que vem na frente Poder abrir e passar os três no meio Passar os três caminhão na mesma pista aqui Que é precária Baixamento não tem Quebrar um caminhão aqui e ferrou Então a realidade da MG251 aqui é essa Um aqui um pouquinho de futebol Quebrar um caminhão aqui é esse aqui É um acertamento não tem Quebrar um caminhão aqui é essa Um caminhão aqui é esse aqui É um caminhão aqui é esse aqui Sane do tremendo Tão um caminhão aqui é essa